Item 3 da pauta. Decisão não terminativa. Projeto de lei do Senado nº 195 de 2012. Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, para tornar obrigatório o uso de sistema antitravamento das rodas nos veículos automotores. Autoria, senador Ciro Miranda. Relatoria, senador Jaime Campos. Relatoria DOC, senador Flecha Ribeiro. Relatório, pela aprovação do projeto, com a emenda apresentada pelo relator. Observação. A matéria será apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa. Em 29 de 8 de 2012, foi lido o relatório e concedido vista coletiva aos senadores dos termos regimentais. Solicito o senador Wilder Moraes para relatar essa matéria como senador ADOC. Concedo a palavra ao senador Wilder Moraes. O relatório. Submeta-se ao exame dessa comissão, serviço de infraestrutura, o projeto de lei PLS nº 195, de 2012, de autoria do senador Ciro Miranda, que objetiva a crescer ao rol dos equipamentos obrigatórios dos veículos fixados no artigo 115 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, o sistema anti-travamento das rodas, conhecido pela sigla em inglês ABS. Considera o autor da iniciativa que, o despeito dos esforços dos entes públicos e dos crescentes figores introduzidos na legislação, os últimos anos no país ainda apresenta um dos maiores índices de acidente de trânsito no mundo. Nesta área, segundo sua argumentação, mesmo pequenas ações de preservação podem salvar inúmeras vidas, sendo o aporte tecnológico um dos mais importantes vetores de preservação de acidentes. É o caso do sistema de freios anti-travamentos, mais conhecido com a sigla ABS, derivada da expressão em inglês anti-block system. Trata-se de um sistema de frenagem que impede o bloqueio das rodas quando o pedal de freio e o pisamento fortemente, evitando assim que os pneus, mesmo em pavimentos escorregadios, perca a aderência e a pista, comprometam-se o controle do veículo. Como informa a justificação do projeto, o Conselho Nacional de Trânsito, o Cotran, por meio da resolução nº 380, de 28 de abril de 2011, o veículo até 2014, mas deixou de incluir as motocicletas. Para o autor, trata-se de omissão injustificável, mais uma vez que as motocicletas estão entre os veículos mais vulneráveis e o que mais poderiam se beneficiar do sistema de ABS. A União Europeia, reconhecida como líder em segurança de trânsito, institui já em 2004 a obrigatoriedade do sistema de ABS para todos os automóveis, rigorando a exigência para os motocicletas a partir de 2017. O projeto sob exame pretende adotar exigência análogo no Brasil. A proposição foi destituída à Comissão de Serviços de Infraestrutura, a CI, e da Constituição, e Justiça e Cidadania, a CCJ. Cabe-se à última a decisão determinativa. Não foram apresentadas emendas. Análise. Os termos do artigo 104 do Regimento Interno do Senado Federal, o RISF, compromete à Comissão de Serviços de Infraestrutura opinar sobre a matéria em pauta. Trata-se de medida de largo alcance social no sentido da Constituição que aporta para a segurança do trânsito, de fato com que aponta o autor da proposição. As motocicletas constituem um modo de transporte cada vez mais relevante, todas tanto nas grandes cidades, como forma de atenuar o congestionamento do trânsito, quanto nas pequenas, como forma barata de locomoção, sendo cotidiano em inúmero crescente os acidentes, que evitam os ocupantes dos chamados veículos de duas rodas. Desse modo, a inclusão do ABS, como item obrigatório, não apenas nos automóveis, mas igualmente nas motocicletas, é exemplo do procedimento que vem sendo adotado nos países mais desenvolvidos. Constituirá mais um passo relevante na luta para sobrevenciarmos motoristas e pedestres em trânsito mais seguro, em nossas ruas e estradas. Associo-me, portanto, aos argumentos do autor para aprovar no mérito a sua iniciativa. Em prol do rigor e da terminologia empregada, registo, contudo, a necessidade de adotar para o sistema de frenagem para o projeto, pretende tornar obrigatório nos veículos automotores a designação do sistema de frenagem anti-travamentos, que expressa como mais preciso o objeto da exigência de ser incluído no CTB. Esse é o propósito da emenda adiante apresentada. Voto. Em fase do exposto, voto na aprovação do projeto de lei do senador, número 195 de 2012, com as seguintes emendas. Emendas nº 6. Substitui-se na emenda do projeto de lei do Senado, número 195 de 2002, no inciso 8º, acrescido do artigo 105 da lei nº 9.053, de 23 de setembro de 2007, pelo artigo nº 1 do projeto, a expressão sistema anti-travamento de rodas, pela expressão do sistema de frenagem anti-travamento. Esse é o relatório. Discussão à matéria. A discutir, senhora presidente. A discutir, senador Ciro Miranda. Senhoras e senhores senadores, muito obrigado. Eu peço o apoiamento a esse projeto, em virtude de termos analisado no chegar a nós o grande índice de acidente por falta de um freio eficiente nas motocicletas. A União Europeia, que é uma já reconhecida como um líder em segurança no mundo, no trânsito, instituiu isso em 2004. E no Brasil, por uma falha ainda, não incluíram as motocicletas, somente os veículos de quatro rodas. E uma outra coisa importante, o ABS já é produzido aqui no Brasil, então nós não teríamos que importá-lo, e sim fomentar uma indústria nacional. Eu quero também, presidente, aproveitar a presença do senador Flecha Ribeiro, que tinha pedido vistas ao projeto, para parabenizá-lo, já que hoje é o dia do seu aniversário. O senador Flecha Ribeiro completa, parece-me que 45 ou 46 anos, eu não tenho muita certeza, mas fica aqui o abraço fraterno do amigo. Muito obrigado. Cumprimento o senador Ciro Miranda, autor desse projeto, um projeto altamente importante para evitar um número excessivo de acidentes, principalmente de motocicletas. Acredito que a V. Exª foi muito feliz em elaborar esse projeto, que vem trazer uma colaboração muito grande no sentido de evitar esses acidentes. Com a palavra o senador Flecha Ribeiro, que hoje completa 45 anos. V. Exª está enganada com a idade. Qual a sua idade, então, senador? Qual a sua idade? A idade que, V. Exª, achar que eu tenho. 45. Então, muito obrigado. Esse é o nosso número. Ontem, 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 e eu não saio dos 45. Esse não é o nosso número? E não saio dos 45. Ontem, tivemos um almoço do Grupo Parlamentar Brasil-China com o vice-presidente da comissão de participação da China, que é, na escala de hierarquia do governo chinês, é o quinto órgão. O senador Sirius participou, V. Exª não pôde participar. E o vice-presidente dessa comissão, ele teve a oportunidade de dizer do interesse que tem de estreitar as relações da República Popular da China com o Brasil, inclusive nas áreas que dizem respeito à comissão tão bem presida, por V. Exª, que é a de infraestrutura. Então, vamos ter a oportunidade de retribuir a visita que possamos trazer investimentos produtivos para o nosso país. E, na ocasião, também, o senador Ciro fez referência que eu estaria aniversariando e o vice-presidente me deu um chá que eles tomam na China, que é o chá que seria a fonte da juventude de lá. E eu quero repartir com V. Exª. O chá, eu agradeço. Vou dividir para que nós vamos, também, aos demais senadores, que eu quero que Deus abençoe a todos nós e nos dê saúde e felicidade. Mas eu, presidente, senadora Lúcia Vânia, eu quero aqui parabenizar o senador Aécio Neves. Eu estava numa audiência externa, por isso não estou aqui desde o início da comissão, mas o senador Aécio Neves, que é o relator do projeto de minha autoria, o 01 de 2011, o projeto de lei de 01 de 2011, que trata da revisão do royalty dos minérios. Porque, se falar em CEFEM, a maioria dos brasileiros não entende o que é a compensação financeira por exploração mineral. Para falar em royalty, aí todos sabemos. Se bem que a diferença entre o royalty e a CEFEM é como da água para o vinho. A CEFEM é pequenininha e o royalty do petróleo é algo bastante volumoso e que responde às necessidades dos impactos que esses grandes projetos trazem aos municípios e estados onde eles são implantados. Mas a senadora Aécio Neves justificou aqui que não havia necessidade de se fazer uma nova audiência pública, que já tinha sido feita aqui, para que pudéssemos, então, colocar em discussão e votação o parecer do senador Aécio Neves, que está debruçado, estudando com profundidade, que nenhum de nós quer inviabilizar a competitividade das empresas brasileiras. Longe disso, pelo contrário, todo o Congresso Nacional trabalha no sentido de que as empresas brasileiras tenham competitividade em relação ao mercado internacional. Mas, no caso específico do royalty da mineração, comparativamente com o que é cobrado nos outros países onde tem também a exploração mineral, como, por exemplo, a Austrália, a própria África, a Rússia, há um disparate muito grande entre o que lá é devolvido à população como royalty e aqui no Brasil. E nós sabemos que minério, lamentavelmente, não dá duas safras. Se fosse soja ou algum outro tipo de agronegócio, aí sim, cada safra pode dar até duas, três safras por ano. O minério só dá uma na vida, como o petróleo. Então, nós temos que, não podemos deixar os estados e os municípios, onde esses projetos têm um impacto muito forte, como é o caso do meu, Estado do Pará, sem que eles tenham a retribuição devida. Nós não podemos mais ter uma contribuição do SEFEM que não dá condições de atender às demandas que são produzidas de saúde, educação, infraestrutura e segurança nos Estados. E isso, evidentemente, nós buscamos corrigir um pouco no projeto de lei que nós estamos aguardando o Executivo encaminhar com o novo Código de Mineração para o Congresso Nacional. Eu estive ainda há pouco com o ministro Lobão, tratando também, entre outras coisas, deste assunto, e o ministro Lobão diz que, novamente afirmou que está brevemente encaminhando. Só que isso vai tramitar por muito tempo. Nós, então, temos uma ação legislativa do Congresso, que é esse projeto, na tentativa de avançar e minorar as necessidades desses estados e municípios mineradores. Quero, então, registrar e elogiar o senador Aécio Neve, que está elaborando um parecer dentro da maior lógica e da maior competência para que, não tirando a competitividade, como eu disse, das empresas de mineração, dê o retorno aos estados e municípios mineradores do Brasil. Cumprimento a V. Exª pelo projeto. E tenho certeza, senador Flecha, que V. Exª, senador S. Neves, vão oferecer a essa Casa e a essa Comissão, especialmente, um projeto de grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, de grande competência para os estados que se sentem prejudicados, principalmente em relação ao meio ambiente. Em votação, o projeto do senador Ciro Miranda, que trata... que trata de tornar obrigatório o uso do sistema antitravamento das rodas dos veículos automotores. Já foi lido aqui pelo senador Wilder Moraes, coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se acham. Aprovado. O relatório passa a constituir e parecer desta comissão pela aprovação do projeto, com a emenda nº 1 da Comissão de Infraestrutura. O projeto vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para prosseguimento de sua tramitação.